O padre Reginaldo Manzotti já está em João Pessoa, no estado da Paraíba, onde neste sábado 27 de julho estará realizando o primeiro Evangelizar É Preciso João Pessoa, com o tema As Muralhas Vão Cair. Uma multidão está sendo aguardada no Parque Solon Lucena para louvar, testemunhar, agradecer e receber bênçãos. O evento está previsto para começar meio-dia e, para mais informações, nos canais oficiais do padre Reginaldo Manzotti. Vamos ver um pouco de como foi a chegada dele à capital paraibana na tarde desta última quinta-feira, 25. Evangelizar é preciso! Evangelizar! Evangelizar é preciso! Evangelizar! 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 Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É você, Elisa, é o Deus.